Meus amigos me perguntaram na escola quando eu queria dizer que eu vou ser Eu falei que eu sou fã na pecuária, da pecuária De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada Não é à toa que o PIB começa a cumprir de pecuária Tem carro importado, mas a raio não quer doando, toda suja de barco Mas tudo o valor que dá o gado, quantas ferraram e tem aqui nesse pasto Minha pecuária, para, senta que aqui não tem dinheiro, mas usa chapéu de mar Não para, senta que aqui não tem dinheiro, os meninos da pecuária Não para, senta que aqui não tem dinheiro, mas usa chapéu de mar Não para, senta que aqui não tem dinheiro, os meninos da pecuária Eu não tenho carro importado, mas a raio não quer doando, toda suja de barco Mas tudo o valor que dá o gado, quantas ferram e tem aqui nesse pasto Minha pecuária, para, senta que aqui não tem dinheiro, mas usa chapéu de mar Não para, senta que aqui não tem dinheiro, os meninos da pecuária Não para, senta que aqui não tem dinheiro, mas usa chapéu de mar Não para, senta que aqui não tem dinheiro, os meninos da pecuária Não para, senta que aqui não tem dinheiro, os meninos da pecuária